Sim galera, finalmente eu aprendi aí a famosa ponte de maluco Pra quem não lembra ou pra quem não é muito antigo aqui no canal Não tá sabendo o que eu tô falando Mas basicamente, há uns meses atrás eu criticava muito quem fazia essas pontes rápidas aí Porque eu achava que era coisa de maluco, mano Eu achava que você tinha que ficar no quarto o dia inteiro treinando 12 horas por dia Pra daqui a 2 anos você conseguir fazer uma ponte de 3 blocos, tá ligado? O que não é verdade, porque eu comecei a treinar em live E esse foi o resultado que eu consegui Eu tô fazendo a Ninja Bridge só As outras pontes eu até consigo fazer Eu inclusive consigo fazer a Breezy, que eu acho que é a minha melhor ponte Mas eu caio muito com ela ainda Eu não sou muito seguro pra fazer ela Então eu acabo só fazendo a Ninja Bridge mesmo Porque eu odeio cair no Void Então é isso aí, esse vídeo aqui é eu fazendo ponte de maluco Meu Deus, onde eu cheguei? Eu sou o que eu mais odiava Bom, e é isso aí então Eu sei que não é muito rápido, eu sei que não é muito boa Eu sei que tem várias outras pessoas que fazem ponte mais rápido que eu Mas já é o início aí, né? Mano, eu odiava ponte de maluco Então já é o início pra mim isso Quem sabe aí no próximo vídeo eu não tente fazer umas partidinhas de Bad Wars Usando a Breezy Bridge ou tentando fazer a God Enfim, é isso Comenta aí que tipo de ponte você faz, mano Não esquece de deixar o like também E muita gente que assiste os vídeos aqui do canal não é inscrito Então dá uma verificada aí, vê se você tá inscrito ou não E basicamente é isso Lembrando que esse vídeo foi tirado de live E lá nas lives você pode conseguir um minezão original direto do site do Minecraft Nada de conta usada, nada de conta hackeada ou banida já de servidor Não é semi-full acesso, não é conta alternativa e também não é nem full acesso É uma conta direto da Mojang Você farma, eu compro no site minecraft.net e te dou a conta em live Então chega aí e vem farmar sua conta que tem live 24 horas rolando lá na Twitch E é isso aí então, deixa o like e bora pro vídeo Valeu galera que tá chegando O cara, what? O cara não viu, o que será que aconteceu? O maluco ficou me encarando Quer dizer, sei lá, ele colocou o bagulho enquanto tava me moscando Pelo menos What? Ah Salve fake, cheguei atrasado Um pouquinho, mas tá tranquilo mano Tá ótimo Chegou, tá valendo, é nóis Na real não tô em muito tempo em live não Que cara veio em mim com 8 de vida, véi E vai deixar a cama livre Tá, beleza O cara do rosa meio que desistiu, né, pelo jeito Destruiu a cama do branco? Ah, foi eliminado, boa Beleza Menos um Pega a maçã agora Que TNT eu já tenho, então tá tranquilo Dá mais uma maçãzinha e uma bolinha de fogo Mano, eu tenho que trancar a respiração, eu tenho que trancar a boca, eu tenho que trancar tudo para conseguir fazer essa ponte, tio Fico nervoso fazendo isso, mano Ô, quem foi que inventou essa de fazer ponte rápida, véi? Pra quê? Precisava não, véi Isso ataca a minha ansiedade Isso é louco Se eu caio ali num void desse, num tamanhão de céu aberto desse, gente Credo Beleza Galera, desculpa que eu não tô dando atenção aí no chat Mas é porque eu tô jogando aqui Tô aproveitando pra dar uma gravadinha também Né? Ai, amigo Ai, meu Deus do céu Eu ia falar, cara, eu não vou perdoar Uma coisa que o cara não me perdoa Só tem azul, boa Brava demais Ih, ele tá vindo pra cá, o maluco Nossa, eu odeio fazer ponte diagonal Por quê? Por que inventaram ponte diagonal? Esse cara tava vindo, mano Ih, rapaz Ih, rapaz O quê? Ele tá me ajudando ou ele tá... Eu não tô entendendo Beleza Ai Ah, merda, velho Esqueci de comprar a espada Mas tá suave Pelo menos agora ele já tá... Pelo menos agora ele já tá sem cama, sem nada, né? GG E aí, amigo? Erraste isso Ah! Só com a espadinha, GG É o rush da Ninja Bridge, fi Cê é louco E aí? Tá bom a minha Ninja até, né? Tá legal Eu sei que não é boa Não é rápida Não é a mais rápida do mundo Mas pelo menos já não é mais aquela coisa vergonhosa Que era eu assim de shift Ai, eu tenho medo de fazer ponte, galera Ui, bebê Salve, amigo Valeu Já vem aqui, ó Blau E blau Queria ter matado ele depois de estrear a cama, velho O cara não tá deixando E aí, cara? Boa Consegui matar mesmo... Mesmo sendo bem largadinho aqui E bora lá, né? Ah, cara Eu queria comprar Fireball Mas não gera muito diamante Então eu tenho que ficar economizando E aí, cara? Ai O que que esse cara tá tentando fazer, na real? Vamos ver o que ele vai fazer Quando ele ver que tá caindo TNT lá Ai, meu Deus E agora, cara? Ele desceu Valeu Ah, meu Deus Valeu Eliminação direta Mais uma pra conta TNT Maçã Agora eu consigo comprar uma Fireball Beleza Minha cama foi destruída Seria bom Seria bom ir pro meio, né? Talvez O cara tá comprando Tá com a Esmeralda na mão, velho Tá moscando, truta? Tá moscando essas Esmeraldinhas aí? Ixi, já foi Agora não vai ter jeito Agora eu vou ter que juntar um pouco de... De ouro pra não morrer, velho Já que eu tô sem cama Vou ter que juntar ouro pra comprar uma armadura, né? Não vai ter jeito E já vou lançar aqui A Sharpinência também A gente age como se tivesse cama, né? Fazendo a... A pontezinha sem dó Isso que eu acho que é a coisa mais de maluco, mano Os caras que fazem sem ter medo Eita Beleza O cara ainda vai nascer de novo Eu acho Nasceu, boa É bom porque daí ele me ajuda a matar o vermelho, na real Ih, ó lá O cara tá maluco Endoidou Endoidou, família Que isso? Ai, meu Deus Eu não consigo pôr bloco, velho Incrível What? Ele tá cheatado? Pareceu meia cheatado, hein? O banho é que o vermelho é aqui do lado, eu acho, né? Nossa, não é não Mais ou menos Ele não entendeu que o cara é só a cama dele, né? Ai, meu Deus Ai Nem vai precisar de nada Porque tá só na lãzinha E agora é a hora O cara tá ali com medo, velho O problema é que Ele pode ficar farmando, né? Eu não Meu Deus Meu amigo Olha o dano desse cara Não, eu joguei outra Aí Chegou Uh Safe Tô a salvo Tô a salvo, mas não por muito tempo GG Acho que ele vai chegar antes de eu conseguir comer até GG O lagado ganhou Boa Da hora essa partida, hein? GG demais Tchau 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 Tchau